Eu criei coragem, digo, vou doar. Perguntei meus amigos como é que era e tal. Fui. Antes fiz todos os procedimentos que tinha que fazer e tal, tal, tal. Lá no lugar que fica, botei o bracinho, o cara chegou com a liga, que amarra uma liga antes. Não, calma que isso não dói nada. Digo, tudo bem. Pegou a liga, pegou no meu braço, arrochou. Eu digo, pronto, o que era pra doer na agulha, se eu já doer eu já aqui na liga, já tá bom. O sangue foi, quando o sangue vai sair no caninho que eu fui acompanhando, eu já fui, meu Deus. Tchau, mãe de notícias do mundo de lá. Só que aí o cara vai passando o tempo, vai olhando aqui pra parede e aí vai ficando assim mais engrujado, né? Como diz no Nordeste, encorujado. Fui se encorujando, aí fui dando aquela moleza, fui amolecendo. Normal, o que é feito em cada um é diferente. Tem gente que tem mais sangue, tem gente que tem menos sangue, tem gente que tem mais coragem. Aí eu já fui amolecendo, já fui, já, moderando. Aonde? Jesus é o jardineiro, as árvores somos nós. Água mole, pedra dura, tanto baixo, acaba o sangue. Em casa de sangue, ferreiro, é de veia. Minho, quando eu terminou a doação, como vem tirar a amarra aqui, eu falei, moço, pelo amor de Deus, desamarra esse negócio devagar, que dependendo da velocidade que você desamarra isso aqui, eu atuquei rapididade de doação de sangue, sou eu. Quando o homem desatorra tava assim, ó. A mulher chegou e falou assim, ó, olha, doou sangue, e aí, como é que tá? Foi bom? Eu disse que foi bom? Foi ótimo, tirado meu sangue, fizeram de tudo. Vou se ter como agora eu tirar desse braço aqui, pra completar a lombra. A lombra tá reda doido. O povo é besta, é doido, fica aí usando droga, até que a hora de usar droga, o negócio é doar sangue. Eu, como sou medroso, traumatizado, eu fiquei meio assim, assustado com aquele negócio. Eu olhava pra bolsa de sangue, cara, são 500ml. Eu olhava pra bolsa de sangue e falava, moço, pelo amor de Deus, tem como se vai me dar de novo? Por favor, me dê só um canudo aí, eu enfio na bolsa de sangue e vou bebendo bem em casa. Aí depois tem o lanche, né? Depois da doação de sangue, tem um lanche. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Nós somos brasileiros e os brasileiros... O que é que nós não faz pelo lanche? A gente vai pra escola só pelo lanche. A gente almoça, a gente dorme pra acordar na hora do lanche. Aí a gente doa sangue pelo lanche. De quando eu ia estar com corte de gasto, o lanche era um café e creme crá. Você que tem medo de sangue, você que não gosta de sangue. Porque tem gente que não gosta de sangue, tem gente que gosta do seu sangue e não gosta dos outros. Aí não, meu, tudo bem, eu me corto, eu vejo meu sangue. Agora, quando eu vejo sangue dos outros, meu Deus, eu fiquei morrendo. Sim, o que diabo é? O sangue dos outros é o que? Azul? Agora eu vou dizer uma coisa séria. Quando você escuta o depoimento de uma pessoa que foi salva por um sangue doado, você vê a importância que é doar sangue. Uma pessoa que recebe o sangue no momento em que ela poderia morrer, Deus o livre, uma hemorragia, uma falta de sangue, você se sente motivado a doar sangue. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e clique no sininho para receber as notificações.